Rasgue as minhas cartas e não me procure mais Assim será melhor, meu bem, o retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz Rasgue as minhas cartas e não me procure mais Assim será melhor, meu bem, o retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me 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 Aplausos 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 Aplausos